Música O terceiro grupo de pelagens são as pelagens conjugadas. As pelagens conjugadas começam com a primeira característica, que é ter uma predominância de placas brancas espalhadas pelo corpo em maior ou menor intensidade. Além disso, elas costumam ter a crina e a cauda podem ser totalmente ou mescladas de branco e os membros podem ser mais ou menos brancos. Mas a outra característica das pelagens conjugadas é que elas são uma pelagem conjugada sobre uma pelagem simples ou sobre uma pelagem composta. Então você vai determinar essa questão se ela é pelagem de tal ou de tal pelagem simples ou composta, qualificando ela também como uma pelagem simples ou composta. Então vamos lá. Primeiro, como pelagem conjugada, você pode chamá-la de pelagem pampa-de ou depampa, conforme a predominância de branco. Quando há maior predominância de branco sobre outro tipo de pelagem, como é o caso dessa égua, nós temos o animal de pampa-de. O próximo animal vai ter uma predominância da pelagem sólida. Então essa égua vai ser um pampa-de. Mas de o quê? Então qual a pelagem que ela tem por debaixo? Ora, ela tem fora do branco aqui da crina, a cor da crina dela é da mesma cor ou mais clara que o corpo, a cauda a mesma coisa. Puxa, mas e as extremidades? As extremidades são totalmente brancas. Aí na verdade gera um problema que você tem que imaginar o que seria ali de baixo ou procurar um sinal nos membros dela que nos qualifiquem para dizer se essa pelagem é preta ou não. Você olhando em todas as extremidades, ela não tem nada de preto. Ora, e como a calda e a crina não são pretas, então essa pelagem aqui é um pampa-de-alazão. Música 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 Música